Risoto de camarão, aquele risoto cremosinho, com aquele camarão maravilhoso. Risoto que espalha no prato e aquele camarão que não fica muxibento. Hoje eu vou te ensinar a fazer o risoto de camarão perfeito pra você nunca mais errar nem risoto, nem o ponto camarão. Vem comigo. Na aula de hoje, aqui no nosso canal Cozinha Sofisticada e Simples, eu vou te ensinar a fazer o risoto de camarão, que é uma das minhas receitas mais famosas que eu faço desde os meus 15 anos de idade e todo mundo ama. Vem comigo que essa receita é imperdível. Bom, esse aqui é o caldo de legumes que a gente já gravou. Se você ainda não assistiu, clica aqui e assiste o vídeo de caldo de legumes, que esse é o segredo, um dos segredos pro seu risoto ficar perfeito. Quando eu fui comprar o camarão pra fazer o risoto, eu já pedi na peixaria pra eles me darem as cascas separadas. Isso aqui, ó, eu vou colocar numa assadeira, casca e cabeça, meio quilo mais ou menos de camarão. Se você tiver mais ou menos uma xícara de casca e cabeça, já é o suficiente pra aromatizar o seu caldo de legumes e transformar ele num fumê de camarão. A gente vai temperar, na verdade, vamos colocar um fio de azeite, uma pitadinha de sal e eu vou assar. De 7 a 9 minutos, ele vai mudar de cor, já tá pronto. Cuidado pra não queimar a casca, porque senão pode estragar o seu caldo. Enquanto a casca tá no forno e o caldo tá esquentando, aproveita, já se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, ativa as notificações e comenta aqui nos comentários, me falando se você tá gostando desse conteúdo. Pra mim é muito importante ter opinião de vocês. Vamos aos ingredientes do nosso risoto? 1 xícara e meia de arroz tipo arbóreo ou carnaroli, que são esses grãos mais achatadinhos. Ele tem mais amido no centro do grão e é isso que vai dar a cremosidade do seu risoto. Salsinha, queijo parmesão pra finalização, uma cebola picada, extrato de tomate, manteiga, manjericão, limão siciliano, mini tomates italianos picados ao meio, vocês podem usar tomate cereja. Gente, eu já fiz tanto esse risoto de camarão na minha época de faculdade, eu estou formado em direito, né? E eu vivi fazendo isso pras amigas da minha mãe, pros meus amigos no final de semana, a galera chapada, enchendo a cara e eu fazendo risoto de camarão. Eu amo fazer essa receita. Risoto, normalmente, a gente começa refogado com manteiga e cebola. Eu gosto de fazer o de camarão começando com azeite e finalizando lá no final com um pouquinho de manteiga pra dar cremosidade. Então aqui eu vou colocar o equivalente a duas colheres de sopa de azeite e acrescentar uma cebola picada. Fogo médio, a gente vai saltear essa cebola. Deu mais ou menos sete minutos. Já vou acrescentar aqui no nosso caldo e vou deixar cozinhando em fogo médio-baixo. Já vou acrescentar o nosso arroz arbóreo. A gente vai torrar ele, gente, igual a gente faz arroz normal, misturando sempre. Aqui eu estou usando uma xícara e meia de arroz. Já vou acrescentar o equivalente a uma colher de chá de sal. Depois, se precisar, a gente acerta o tempero. Misturando sempre pra não queimar o seu arroz. Estou com a panela em fogo alto. Eu gosto do meu risoto bem vinhudo. Então eu acrescento meia xícara de vinho tinto seco. Fogo baixo pro vinho reduzir e trazer a acidez e os aromas que a gente quer pro nosso risoto. Pô, mais um pouquinho, porque eu achei que foi pouco. Bom, o vinho reduziu. O vinho reduzir, gente, é você olhar no fundo da panela e ver que já está sequinho e parece que o arroz está caramelado, tá vendo? Aqui eu tenho extrato de tomate. Vou usar duas colheres de sopa, mas você pode trocar também por uma lata de tomate pelado ou uma xícara de passata de tomate. Funciona super bem. A gente vai misturar bem, isso vai dar uma cor linda no nosso risoto. E aí a gente vai acrescentando o caldo de legumes com camarão. Estou usando a peneira porque, obviamente, a gente não quer as cascas de camarão no nosso caldo. Nesse início não precisa misturar tanto. Eu já gosto de experimentar pra ver como que está de sal. Porque se tiver sem sal nenhum, já é interessante você colocar um pouquinho de sal pra já ir temperando os grãos de arroz ao longo do cozimento. Lembrando que vai queijo no final e o queijo parmesão ele é salgado. Pessoal, se você está gostando dessas dicas aqui do risoto, no evento do Cozinha Sofisticadamente Simples tem muito mais dicas legais. É um evento online e gratuito que acontece de tempos em tempos aqui no meu canal do YouTube. Basta você se inscrever clicando no link aqui de baixo que você vai receber todas as informações, a lista de ingredientes pra você cozinhar junto comigo e aprender mais uma série de dicas. Então corre e se inscreva que eu estou te esperando no próximo evento online gratuito. Coloquei a segunda água, mais duas conchas. E a partir de agora eu gosto de ir misturando sempre, fazendo movimentos circulares ao redor da panela e depois um movimento geral. Roda uma vez e vem rodando. Então pode misturar os bracinhos aí, coloca pra trabalhar pro seu risoto ficar maravilhoso. Esse camarão está muito grande, Fabi. Bom pessoal, aqui eu tenho 400 gramas de camarão eviscerado. Eviscerado quer dizer sem as vísceras, né? O intestino que vem aqui em cima. Já comprei limpo e sem um rabo. Eu guardei quatro deles com rabo pra gente usar na decoração na hora de finalizar o prato que fica lindo. Quem quiser pode fazer, quem não quiser pode fazer tudo já misturado. Vou temperar com uma pitada de sal, uma colher de sobremesa de azeite, pimenta do reino, uma colher de sopa de vinho branco seco. A gente usa só pra temperar. Mistura e deixa curtir aí 20 minutos, meia hora nesse temperinho. Bom, tô entrando aqui na quarta água, se não me engano. Sempre experimente pra ver o ponto do seu grão de arroz. Ele tem que tá al dente, com textura, mas também não pode tá cru. Risoto passado muito cozido é péssimo, vira uma papa. Tô entrando agora com a última água do meu risoto. Ele cozinha aqui aproximadamente 30 minutos, misturando sempre. Risoto, gente, tem que ficar caldoso. Risoto não para e fica, ele escorre. Eu vou colocar no fogo bem alto agora, porque eu vou entrar com o camarão pra cozinhar aqui direto. Uma xícara de tomate picado ou de mini tomates italianos. Esse tomate vai perder um pouco de textura, vai cozinhar aqui no meio. Vou entrar com os camarões. O risoto tem que tá bem quente pro caminhão... Pro camarão cozinhar... Caminhão. Pro camarão cozinhar rápido. Aqui eu tenho, ó, umas folhas de manjericão, que eu vou picar grosseiramente. Aqui dá mais ou menos uma colher de sopa. E vou colocar também uma colher de sopa de salsinha picada. O seu camarão, gente, vai ficar pronto em 5 a 7 minutos em fogo alto. Tá lindo. Mistura por igual, não deixa pegar no fundo. Olha que coisa linda que tá isso daqui. Sobraram os tomatinhos, olha, fica legal grelhar também. Olha que delícia, gente. O risoto, ó... Ele tem que nadar, ele tem que dançar no prato com cremosidade. Salsinha picada. Pode vir com mais umas raspinhas de limão. Pronto! Me conta aqui nos comentários se você já fez risoto, se você vai fazer. E qual risoto você quer aprender aqui no Cozinha Sofisticado 5. Bora experimentar esse trem que tá com uma cara maravilhosa. Eu vou ficando por aqui, super ocupado com essas crianças. E a gente se vê na próxima aula aqui no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho